A questão da sinaleira, meu doutor Marcos Guilherme, é quase inacreditável, eu não estou descrendo das suas colocações, eu não estou conseguindo entender compreensível a fala do prefeito, eu vou checar isso amanhã, porque tem uma coisa, eu independente de quem ser, enquanto vereador, independente de quem está no governo, eu tento dialogar, tento, me esforço e me esforço muito, posso fazer o contraponto, posso divergir, mas algo que eu carrego desde o primeiro mandato é dialogar, é ir lá, conversar, posso discordar, posso ser veemente aqui, mas eu não posso deixar de ir lá, reivindicar de ir lá dialogar, porque eu vivo na cidade, eu moro aqui, eu quero bem da cidade, eu não posso ficar numa trincheira e só atirando, não, aí não dá, né pessoal, eu tenho a obrigação, o dever de tentar lá dialogar. Bem, então, eu vou tentar ver, que história é essa aí, né, porque até poucos dias o projeto precisava ser arredondado, em outras palavras, né, estar cabal, pronto, definido, lá de parte do Dyer. Então, por quê? Porque essa era a intenção, é isso que foi combinado, é isso que foi tratado, é isso que foi anunciado, de parte do Estado, mas também de parte do município, concordado, numa, posso assim dizer, audiência pública, lá, acontecida lá no Walter Bellion, então eu não posso acreditar, e eu tenho, eu até quero afirmar assim, isso, as sinarias vão acontecer, olha, eu quero afirmar isso até, não sei o que me sinto, mas eu não estou acreditando. Tchau. 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 Tchau.